Vamos falar do seu bolso agora? Assunto sério aí, como é que tá a sua situação financeira, hein? Você tá com as suas dívidas todas anotadas, tá tudo ali no caderninho, tá dando desespero. Como é que tá a sua situação, hein? Fim de ano tá chegando, né? Você já tá naquela expectativa pro décimo terceiro. Tem gente que nem tem mais o décimo terceiro, né? Já vai ter que gastar tudo pra pagar a conta, pra acertar a vida. Olha, eu tô te perguntando isso e fazendo esse comentário, porque lá em Jaú tá rolando uma campanha muito importante que é pra ajudar aquelas pessoas que têm dívida na praça, né? Então a ideia é fazer com que os consumidores paguem o que eles estão devendo e dessa forma eles possam ter de novo crédito, né? Pra poder fazer compra. Não só as compras de fim de ano, mas pra poder voltar a ter uma vida normal, pra poder ter crédito, pra poder chegar numa loja e conseguir fazer as suas compras sem aquele constrangimento, né? De tá com o nome negativado, tá com o nome sujo, você não consegue fazer nada. E quem é que tem dinheiro à vista pra comprar hoje, né? São poucas as pessoas que têm dinheiro no bolso pra poder chegar e fazer uma compra. Então, se é o teu caso, você que tá em Jaú, você quiser aproveitar essa oportunidade aí, o que você deve fazer? Você tem que procurar a campanha. A campanha chama-se Acertando Suas Contas. E quem tá fazendo é a Associação Comercial da Cidade. Pode ser a sua oportunidade de terminar 2018 bem e começar 2019 com o pé direito no azul. Vamos ver. Pelas ruas de Jaú, é fácil achar quem já está planejando as compras para o fim de ano. Pra mãe uma bolsa, pro marido, ainda não tenho ideia, mas espero que seja um presente bem agradável. Mas vai ser presente, não vai ser lembrancinha? Não, vai ser presente. Esse ano vai ser presente. Mas o difícil aqui é ter dinheiro sobrando. Bem que todos mereciam um bom presente, que a gente gosta, né? Mas não vai demonstrar o amor através da lembrancinha, porque ela é muito pequena. E tem gente que não tem dinheiro sobrando nem para o presente, nem para a lembrancinha. É o caso do Luiz Eduardo. O que ele quer mesmo é outra coisa. O maior presente de Natal, hoje, é limpar o meu nome. Deixar o meu nome na praça como deveria estar, sempre limpo. E agora e depois, assim que eu limpar o meu nome, dá o meu presente de Natal também para a minha filha. E é para ajudar pessoas como Luiz Eduardo, que começou agora em novembro e vai até o dia 10 de dezembro, em mais ou menos 50 cidades do Estado, a campanha acertando suas contas da Associação Comercial. Como o próprio nome já diz, essa é uma oportunidade dos consumidores inadimplentes pagarem suas dívidas para poder comprar novamente. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, apontou que o crediário e o cartão de crédito foram as modalidades que mais negativaram as pessoas que recorrem a algum tipo de contratação. De acordo com os dados, 58% dos consumidores que recorreram ao crediário no último ano atrasaram prestações e 48% dos clientes de cartão de crédito não pagaram a fatura. Já o cheque especial aparece como a modalidade que menos deixou quem utiliza o serviço com o nome sujo. A pesquisa foi feita no último mês. O cliente vem aqui, o devedor vem na Associação Comercial, faz uma consulta munida de documento com RG e CPF. A Associação Comercial informa para eles aonde ele deve e esse devedor procura a loja, aonde ele deve. Lá essa loja vai fazer a melhor negociação, ou parcelar, ou tirar os juros, diminuir a dívida, né? E ele volta a ser um consumidor positivo. Em Jaú, cerca de 150 empresas estão participando da campanha, para ajudar os clientes a recuperar o crédito no comércio. Afinal de contas, mais de 9 mil consumidores estão com os nomes sujos. Só este ano foram mais de 2 mil pessoas que entraram nesta fila. Quase 2 milhões de reais em dívidas. Mas cabe a cada empresa participante definir suas condições de renegociação. As pessoas que vêm no balcão dizendo a dificuldade que eles têm de pagar, porque as lojas às vezes não tiram os juros, né? Às vezes não parcelam essa dívida. Então a associação resolveu fazer essa campanha para diminuir a inadimplência, ajudar esse devedor e voltar a gerar o dinheiro de volta na cidade, né? Esta loja, por exemplo, aproveita sempre para participar da campanha. Além de facilitar a vida do consumidor, o gerente acredita que essa é uma forma de fidelizar o cliente para ele voltar a comprar novamente. O cliente acertando o débito, reparcelando, no final ele vem e ele volta a ser um consumidor com potencial. Vocês ajudam mesmo? Assim, sem dúvida. Estamos prontos para poder ajudar o cliente. A gente não quer que o cliente saia daqui sem pagar. A gente procura fazer dentro do possível, o máximo possível. A gente procura fazer dentro do possível.